Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2021. Hoje o programa recebe o vereador Rogério Timóteo do Partido Republicanos. Eleito pela primeira vez em 2012, Rogério Timóteo retorna a esta casa em 2021 para o seu segundo mandato. Pastor Rogério Timóteo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar do Espaço Parlamentar primeiro quadrimestre. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos os telespectadores que assistem aqui o Espaço Parlamentar. E é um privilégio poder voltar a essa Casa de Leis, sendo que é sempre bom representar a população da cidade de Jacareí. Rogério, para que você citou essa questão do retorno, eu gostaria de começar por ela. Como que foi para você, depois de quatro anos, foi quatro anos como vereador, depois quatro anos ausente e agora retorna? Como que é esse retorno? Como está sendo esse retorno para você nesta casa, vereador? Então, o retorno está sendo muito bom, porque a nossa aceitação, ela foi uma aceitação muito boa pela população de Jacareí. Até porque, Márcio, o que acontece? Nós ficamos fora durante quatro anos, fora aqui do Legislativo, porém mantendo os trabalhos sociais e o trabalho na comunidade, num todo, na cidade de Jacareí. Só se ausentamos na cidade, da cidade por dez meses para executar uma campanha para um deputado nosso, que nós fomos chamados para o apoiar em Rio Preto, fui para lá, a campanha dele foi excelente. Retornamos à cidade para dar continuidade ao trabalho nos bairros da cidade. E agora, no momento, está sendo muito bom, que a aceitação nossa foi boa. Sendo que tivemos, na primeira eleição, mil seiscentos e cinquenta e nove votos. Nessa eleição, agora, tivemos mil seiscentos e quarenta e sete votos. Quase conseguimos manter a votação de 2012. A eleição que eu não fui reeleito, em 2016, tive mil quinhentos e seis votos. Vereador, eu gostaria que você falasse para a gente a respeito da questão do Rogério Timóteo, que trabalhou aqui de 2013 a 2016, e agora esse Rogério Timóteo, queira ou não, com mais experiência, com mais bagagem, principalmente nas atribuições do vereador. Fala para a gente como é chegar nesse novo momento. Chegar nesse novo momento, Márcio, é uma coisa muito boa, né? A expectativa é muito grande, até porque chegamos com mais gana, mais vontade de trabalho. Mais vontade no intuito de buscar melhorias para a cidade de Acarei, em todos os sentidos. Tanto pelo esporte, pela área social do município, pela infraestrutura também de alguns bairros da cidade. E também lutar pelo meio ambiente, que tem sido muito afetado, pelas pessoas, às vezes, não pensar um pouco que o meio ambiente tem que ser valorizado. Elas fazem o descarte ilegal, isso é muito ruim para o meio ambiente. Nós estamos com vontade e viemos com mais experiência da campanha que nós fizemos para deputado, viemos com mais experiência para poder somar com a cidade e trazer recursos para a Acarei, para que assim, então, a cidade possa crescer junto com cada vereador dessa Casa de Leis. Antes de nós falarmos a respeito do seu trabalho e na prática, vereador, eu gostaria que você comentasse a respeito do perfil. Você teve a experiência com outros 12 vereadores lá atrás e hoje você está tendo a experiência com outros 12 vereadores. Alguns ainda permanecem o mesmo, mas a maioria mudou. Para você, você sentiu alguma diferença em relação ao perfil da legislatura? Você acha que esse perfil é uma legislatura que está conseguindo trabalhar bem? Como que você enxerga isso? Olha, não deu para ainda captar bem quem é cada vereador, até porque nós estamos no começo, passamos por um momento muito difícil da pandemia e voltamos agora recentemente para poder ter as sessões legislativas, uma situação muito difícil e não dá ainda para ter esse, vamos dizer assim, esse toque de saber como que é cada vereador. Temos sim um bom contato, um bom relacionamento com os vereadores que estão recentes agora. Temos uma boa comunicação com essa legislatura. Eu estou gostando muito disso porque os vereadores são abertos para conversar a respeito de qualquer assunto, isso é muito importante. Temos visto que todos que foram eleitos estão com vontade de trabalho. Isso que é muito importante. Partindo para o lado um pouco mais político, você se considera um vereador de oposição ou não? Você se considera simplesmente um vereador que está trabalhando dependendo de um contexto, está para um lado, dependendo de um contexto para o outro, como que você se vê? Eu não vejo o Rogério Timóteo, ele não é oposição ao governo. Até porque nós, do republicano, valorizamos o governo eleito. O governo eleito, ele teve a maioria de votos da população. Então, nós temos que lutar para que ele possa governar a cidade. Se nós impedimos o governo eleito de levar a cidade avante, nós podemos parar o plano de governo dele. E nós não podemos parar o plano de governo. Nós temos que fazer com que a cidade avance. Essa é a nossa vontade. Iremos apontar erros, como existem erros em cada governo, mas também iremos apontar soluções. E o governo, atendendo o nosso apontar onde está o erro e corrigindo, nós iremos parabenizar. Como temos ido em várias secretarias, temos sido muito bem atendidos, Márcio. Te agradeço, né, os secretários da cidade, num todo, que tem atendido esse vereador, as demandas têm sido atendidas. Isso é muito importante porque não está atendendo o vereador, está atendendo a cidade. Então, o que é bom, nós iremos valorizar. O que é ruim, vamos apontar, mas sempre também encontrar um meio de solução para ajudar o governo a levar a cidade avante e não atrapalhar a cidade no desenvolvimento. Como que está a questão do partido, vereador, do partido Republicanos? Como hoje é o partido Republicanos em Jacarei? Ainda permanece com a mesma estrutura? Está sendo modificado de alguma forma? Dá um panorama, um raio-x para a gente em relação ao seu partido. Muito importante. O partido, ele está se reorganizando. Saímos de uma campanha aí vitoriosa, posso dizer assim, até porque em 2012 só tinha eu como vereador nessa casa. Hoje o Republicanos, ele sai fortalecido devido ao grupo que trabalhou. Todos os candidatos que trabalharam no Republicanos, todos aqueles que fizeram parte do processo eleitoral, fizeram um bom trabalho e o que nós reconhecemos? O trabalho de todos. E o Republicanos está se reestruturando, vem com novidade aí pela frente, né? Uma estrutura nova em redes sociais, comunicação social, comunicação com a comunidade e temos vários nomes que já estão nos procurando para poder fazer parte do partido. Isso é muito importante porque eles viram a força do partido, sendo que fez dois vereadores, Rogério Timóteo e Hernani Barreto. Vereador, falando um pouco a respeito do seu trabalho agora. Você sempre foi um vereador que emergiu da questão da parte do grupo religioso, mas também sempre tocou muito no assunto em relação à família. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Da onde que vem esta centralização, essa vontade de trabalhar em prol da família? O que seria a família para o vereador Rogério Timóteo? Olha, pensar em família para mim, para Rogério Timóteo, é muito fácil. Até porque, Márcio, eu sou casado, tenho a minha esposa, na qual amo muito, e desse relacionamento veio uma filha chamada Emily, uma excelente filha, né? Que tem nos trazido muita alegria e família para mim é isso. Isso é família, é o casal. O homem e a mulher, eles constituem uma família e nós temos uma base bíblica, né? Então nós defendemos a família tradicional. Não somos contra nenhum outro tipo de família que dizem que é a família do século XXI, né? Que eles dizem aí fora. Não somos contra essas pessoas, mas somos contra algumas atitudes de querer jogar goela abaixo A família ser como muitas famílias que estão sendo criadas agora. E isso nós nunca iremos levar com a gente. A família tradicional irá se manter sempre firme, lutando para que isso permaneça de acordo com o livro sagrado, a Bíblia sagrada, que fala fez o homem, Deus fez a sua imagem e semelhança. Então isso nós carregamos, esse procriai e enchei a terra. Então nós temos esse lado família e lutamos pela família tradicional, respeitando todas as outras famílias que existem também. Você acha, vereador, na sua opinião, que hoje a família, a instituição família, está num processo mais ruim, um processo de má elaboração? Como que você enxerga os dias de hoje em relação à família? Olha, a família em si, ela deveria, o pai e a mãe deveriam ter o aval de mandar na sua casa. E hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia a mãe perdeu total liberdade sobre o filho. A mãe perdeu total liberdade. Hoje, muitas autoridades querem ditar normas de como a mãe e o pai têm que levar a sua casa. Sendo que no passado não era assim. O que a mãe e o pai falavam era lei. E a criança cresceu como educação certa. É isso que nós lutamos para que aconteça. A mãe e o pai têm que manter o domínio sobre a sua família, ter o direito de ditar regras e normas, sem que o poder público em si coloque o dedo e diga não, a família tem que ser assim. A família tem que ser de acordo com o que o pai e a mãe acham que tem que ser. A escola não tem que ditar norma como tem que ser a família. A sociedade não tem que ditar norma, Márcio, como tem que ser a família. Eu acho que a família, quem dita normas, é o pai e a mãe, como no passado havia. Aproveitando que o senhor tocou numa questão dos filhos, da criança, você tem um projeto aqui protocolado, tramitando, que institui a semana do De Volta à Inocência. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a população qual que é a ideia da proposta, Rogério. Olha, a ideia da proposta De Volta à Inocência surgiu devido a nós estarmos em um momento em que o mundo, ele globalizou bastante. E o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão muito apegadas ao computador, ao smartphone, estão muito voltadas à tecnologia. E por elas estarem voltadas à tecnologia, a esse mundo digital, elas deixam de respeitar a mãe e o pai. De repente a mãe está falando assim, ô filho, faz isso e o filho está lá. O filho está lá. Calma mãe, já vou. Mãe, só um minutinho. Ô filho, resolve isso. Ô mãe, eu estou acabando. Então o mundo está digitalizado. E deixa de olhar para o vô, olhar para a vó, para o irmão, para a irmã. Deixa de brincar com os amigos na porta de casa para ter amigos virtuais. E esses amigos virtuais, muitas das vezes, eles não sabem se existem. Então, rodar um peão, jogar uma bolinha de gude, brincar na rua, vamos se esconder, o outro vai procurar. Aquela coisa, sabe? Um taco, jogo de taco. Hoje em dia você não vê isso na rua. Você não vê. Você vê todo mundo ali no smartphone. Você vê o pessoal preso. Jogo é virtual. Brincadeira? Virtual. Não tem mais aquele toque, aquele contato com os amiguinhos. Então, o Volta à Inocência, que é um projeto que nós estamos colocando, é para resgatar o valor das brincadeiras do passado para nossas crianças, que vão nascer, a nova geração, e também tentar resgatar nessas crianças que estão voltadas só para tecnologia, smartphone, computador, e muitas das vezes deixam de aprender na escola, porque está lá num celular, vendo joguinho, brincando, e esquece de dar atenção à professora, ao professor, deixa de obedecer a tua mãe, obedecer a teu pai, enfim, uma sociedade que está completamente invertida. E, na prática, esse projeto, ele colocaria para o Executivo Municipal, obviamente, fazer algum tipo de campanha de conscientização em relação a essas antigas brincadeiras, seria mais ou menos isso, Rogério? O projeto em si, ele não obriga o Executivo a impor essas brincadeiras, mas ele dá um norte, ele dá um norte, Márcio, ele mostra para o Executivo que vai poder, o Poder Executivo pode fazer nos bairros, ter esse momento nos bairros de brincadeiras entre a comunidade, para que, então, eles possam ter um momento sadio e possam crescer com uma mente mais leve, mais obediente, e possamos ter aí crianças que possam crescer com outro conceito de brincadeiras, não apenas presa num mundo virtual, onde, muitas das vezes, está lá a menininha no mundo virtual, está falando com um senhor do outro lado da tela e não sabe que está brincando com um delinquente. E acaba acontecendo muitas atrocidades, como nós temos visto por aí. Já que nós estamos falando a respeito, principalmente, de crianças, jovens, adolescentes, vereador, é de seu tema de mandato, foi, na época e ainda permanece, a questão da luta contra as drogas. Você, inclusive, é um dos criadores da Sessão Solene, de homenagem aos que venceram as drogas, e eu gostaria de saber um pouco a respeito deste tema. Você continua com essa pauta para o seu mandato? Continuo. Continuo com essa pauta porque essa pauta em si é uma pauta muito importante e tem ajudado muitas pessoas. Nós fazemos um trabalho social e também um trabalho de aconselhamento a mães que estão envolvidas com droga, com o filho que se envolveu nas drogas. Temos acompanhamento de famílias que têm o filho preso, tanto num CDP como também numa fundação casa. E nós fazemos o acompanhamento através de grupos. Temos o sócio-educativo, que é um grupo muito importante, que acompanha as mães, acompanha desde o momento que foi preso, detido, aquele jovem nas drogas, como também desde a saída dele. Nós lutamos para reinserí-lo à sociedade. E muitos têm conseguido ser reinserido à sociedade. Então nós temos esse trabalho com muito afim, com muita luta, e é uma coisa que nós gostamos de fazer. Uma das formas, vereador, inclusive, de trabalhar essa reinserção na sociedade é por meio do esporte. E nós sabemos, você colocou até em alguns temas livres, em algumas falas suas, os seus projetos para o esporte. Gostaria que você falasse como está a questão do esporte. Você tem alguma novidade para a cidade, para anunciar para a gente? Temos sim. Inclusive, temos buscado parceria com a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues. E fomos atendidos recentemente, Márcio, com a contemplação de uma areninha de esporte para a cidade de Jacareí. Essa areninha já foi enviado todo o documento. O prefeito Isaías enviou o documento para São Paulo. Tivemos aí a ligação da Patrícia Juliane, falando para nós, queríamos ir junto com o Dori, que é secretário de esporte, também o Pardal. Fomos até a Secretaria de Esporte de São Paulo. Foi uma recepção muito importante. Entregamos todos os documentos em São Paulo e, em breve, teremos aqui em Jacareí uma arena de esporte, onde é uma quadra muito bacana, a sua site, com LED, uma quadra já, bem dizer, de primeiro mundo, uma coisa muito bacana, bem iluminada. E nessa quadra tem lá uma arquibancada, tem um local onde as pessoas jogam também vôlei, uma coisa muito interessante que está chegando para a cidade de Jacareí. E queremos lutar por muito mais. É igual que eu te falei do começo, né? O que for bom para a cidade, nós iremos trazer. E o que for bom, vamos apontar e parabenizar. E o que for ruim, nós vamos buscar meios de trazer coisas boas para tampar essa imagem ruim e sempre fazer de Jacareí uma cidade melhor, porque esse é o nosso desejo. Perfeito, vamos então para o nosso primeiro bloco desse espaço parlamentar primeiro quadrimestre do ano de 2021, que hoje recebe aqui o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos. Não saia daí, confira daqui a pouco o segundo bloco, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tchau, gente. Tchau, gente.